Quando a gente vem de onde a gente vem, é muito mais pesado. Ser uma mulher preta dentro do ecossistema de startup é difícil. A gente não é incentivado a sonhar. Quem imaginaria que um jovem preto montasse uma startup de jogos, entrasse à frente de uma agência de comunicação, depois de um banco digital. Você tem que ter pessoas que acreditem no seu sonho, que compram parte desse sonho. Porque você não consegue chegar a lugar nenhum sozinho, né? O Black Founders Fund, ele surgiu num momento importante pra nós, como fundadores pretos. A gente era um embrião. E eu acho que o Google fez a gente crescer muito mais rápido. Então, acho que além, claro, da chancela, do apoio financeiro, tem uma questão de pertencimento. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu entrei numa sala e eu me vi em cada uma das pessoas que estavam ali. Não é só porque são pessoas pretas, é porque a gente se entende. Eu vou transformar por quem vem depois e não conseguiu fazer essa transformação, porque não teve oportunidade. Quando eu olho pra minha carreira, é muito mais sobre legado. Nós chegamos à conclusão que nós estamos no caminho certo, né? Eu acho que a importância é outras meninas olharem e se enxergarem em mim. Deixar essas portas abertas pra que outras pessoas pretas como eu consigam passar. A gente é a metade da população. A gente tem que ser a metade ou mais dos empreendedores. A gente tem que ser a metade embora. A gente tem que ser a metade. O que é isso?